Começamos a edição de hoje falando da violência. Um entregador de pizza levou um tiro no pé durante uma tentativa de assalto no Instituto Médico Legal de Cuiabá, IML. Ele foi rendido por um criminoso no momento em que fazia a entrega. Veja. O entregador de pizza foi chamado por volta das 23 horas no Instituto Médico Legal, na Politec, no bairro do Planalto, para fazer uma entrega. Ao chegar no local, ele foi surpreendido, enquanto entregava a pizza, segurança foi até os fundos pegar o dinheiro com a funcionária que havia pedido o lanche, e ele foi surpreendido com a presença de um assaltante portando uma arma. Ele rendeu o entregador e queria levar a arma do vigilante que estava de plantão. Houve troca de tiros no local, o segurança, que estava trabalhando no IML, estava portando arma, reagiu e acabou havendo uma troca de tiros dentro do prédio do IML. E o entregador de pizza, que não tinha nada a ver com a história, acabou sendo ferido com um tiro no pé. Foi encaminhado, inclusive, para a UPA, que fica ali próximo ao Planalto, a Policlínica do Planalto, e depois, posteriormente, para o pronto-socorro municipal de Cuiabá. A polícia fez rondas na região para tentar localizar o autor desta tentativa de assalto, mas não conseguiu. Agora, chama a atenção, o que a polícia quer saber é como é que este assaltante sabia que haveria uma entrega no horário, que a porta seria aberta, que ele teria essa facilidade para tentar levar a arma do segurança que estava de plantão.